Música Olá, senhoras e senhores, o doutor Gustavo Souza, que é o diretor executivo da Polícia Federal, o doutor Fernando Oliveira, que é o diretor-geral da BIEF. Vou apresentar meu público de jovem primeiro, tá? O doutor Rodney da Silva, que está representando aqui o secretário Mário Saúl, que é da nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele é da DIOP. O diretor Marcelo Stona, que está representando o secretário André Garcia, que é da diretoria do sistema penitenciário. Doutora Larissa, pode ser. O Perdigão, que é a superintendente da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Norte. E o doutor Perlis, que é o superintendente da PRF aqui. Então, a gente vai ter umas falas e depois eu abro perguntas para vocês. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É um prazer poder conversar com a imprensa, local e também de fora. Quero dizer que tivemos uma reunião com todas as forças que estão operando na recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária Federal do Monsoró, foi uma reunião extremamente produtiva, em que nós interessamos nos vários detalhes da operação. A operação, a meu juízo, a juízo do ministro da Justiça e da Segurança Pública, é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Nós temos indícios fortes da presença dos dois fugitivos na região. Nesse perímetro que se concentra ou circula a Penitenciária Federal do Monsoró, em Paraúna, nós temos hoje a convicção de que os fugitivos se encontram aqui dentro ainda. Tivemos um indício muito forte representado pela visualização do dia 2 de março. Eles foram avistados, com certeza, essa visualização foi confirmada pela Força de Segurança e pelos moradores locais. E no dia 12, uma data muito recente, 12 de março, houve um rastreamento positivo que foi feito a partir da constatação de que cães de uma determinada casa ficaram bastante agitados, latiram bastante, as forças de segurança foram local, com cães altamente treinados, e esses cães confirmaram a presença, portanto, recente dos dois fugitivos. Isso significa, diante destas informações que nós recebemos, que nós vamos manter a operação da forma como ela está sendo levada. Há uma internação muito positiva, e diria até inusitada, de forças distintas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil de vários estados, do Rio Norte, Ceará, Pernambuco e Paraíba, estão trabalhando com suas forças especiais. Nós temos a inteligência da Polícia Federal trabalhando intensamente, e a inteligência de outras forças. Nós estamos trabalhando em duas linhas desde o começo. Uma linha investigativa, uma linha que envolve, enfim, sobretudo, ações de inteligência. A partir desta linha investigativa, nós já efetuamos sete prisões, de pessoas que são suspeitas de colaborarem com os fugitivos. Apreendemos dois veículos, temos algumas outras ações previstas, com autorizações judiciais já, que nós não podemos ainda revelar em detalhes, que estão sendo desenvolvidas. De maneira que nós estamos, digamos assim, otimistas, no sentido de que os fugitivos se encontram ainda no local, não conseguiram se evadir para outros estados, e por isso é que essa mobilização continua e continuará ainda por um certo tempo. Nós temos aproximadamente 500 pessoas envolvidas na busca dos fugitivos, e aí eu quero reportar a segunda vertente da nossa ação, a primeira ação investigativa, que é feita fundamentalmente pela Polícia Federal, e a outra é a persecutória, em campo, que é muito intensa e está sendo levada a cabo com muita energia, eu diria, enfim, com até entusiasmo por parte das forças envolvidas. Então, essas duas vertentes estão sendo mantidas e serão mantidas, e esta equipe de cerca de 500 pessoas, que envolvem as diferentes forças das quais eu me reportei, e que se revezam trabalhando de noite e de dia, e que fazem reuniões permanentes pela manhã e à tarde para a avaliação dos resultados, e para o planejamento das operações, será mantida, e sobretudo será mantida, essa mobilização, em razão da proteção da população local. Porque, afinal de contas, nós temos dois fugitivos, dois criminosos, de alta periculosidade, e é justo, é correto, que nós, além dos esforços da recaptura, nós envidemos todos os esforços da nossa energia para a proteção da população local, e isso está sendo feito, a meu ver, de forma também bastante eficiente, e por isso as verdes forças estão muito presentes, e está dando essa segurança para a população local, até para que ela nos informe do paradeiro desses dois fugitivos. Então, era essa a mensagem que eu tinha a transmitir para as senhoras e os senhores, e essa é a razão pela qual eu me desloquei de Brasília até aqui, para avaliar pessoalmente, enfim, a situação, e logo, como é que estão as operações, eu sairei daqui, vou sobrevoar também o helicóptero, a região, para também fazer uma avaliação do alto, e avaliar esse período como estão sendo feitas as músicas, e isso é que nós tínhamos que comunicar, então, à população que será informada através desta eficiente profissional empresa. Eu respondo em algumas questões, podem perguntar. Podemos começar. Aqui, meu amigo. Bruno, se apresenta, por favor, e faça o veículo. Ministro, eu sou da TV Globo, nós estamos aqui pela Globo News. Bom dia para o senhor. Muitas perguntas o senhor já respondeu aqui, mas eu estava aqui também quando o senhor veio, no dia 18, e a gente também soube de alguns policiais, que eles não teriam uma grande participação no Comando Vermelho, esses dois homens que escaparam. Sim. Qual está sendo, talvez, a principal dificuldade? É de esconderijo na casa desses agricultores? É uma proteção para esses agricultores? Porque, muitas vezes, nós estamos lá direto, mais de 10 horas a gente fica lá em sítios de Baraluna, e a gente vê que vocês fazem um cerco, mas, de fato, não há esse êxito na recaptura desses homens. Realmente, ao que consta, eles são uma dissidência do Comando Vermelho, né? Porque nós sabemos que essas facções todas têm dissidências internas, mas, não obstante esse fato, uma convicção que as forças de segurança, os investigadores têm, é que eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse cerco que tem sido feito. Então, mais do que uma intimidação, é possível que alguns moradores tenham sido intimidados, algumas casas invadidas, os moradores ameaçados, ameaçados, mas as notícias que temos agora, as informações, a partir do trabalho investigativo, e que resultou nas sete prisões, exatamente esta, que estão, sim, recebendo ajuda de fora, de ajuda externa. E isso é que explica o relativo êxito que eles têm ao escapar deste cerco. Eles estão sendo, digamos assim, apoiados com roupas, com alimentos, e agora, especialmente, estão em uma região onde existem muitos pomares, muitas plantações de frutas, sobretudo bananeiras, que facilita a alimentação dessas pessoas. Estão se aproximando de uma área, já estavam, mas estão em uma área, uma mata muito densa, onde existe facilidade para que eles se esforram, cheio de grudas, perto de um parque, uma reserva forestal, enfim, são as dificuldades naturais, digamos assim, da persecução, que está se fazendo, enquanto esses dois fugitivos, não só pelas características da flora da região, que é uma parte de catimia também, onde as próprias forças de segurança têm dificuldade para ingressar e capturar, mas também pela extensão da área e pela facilidade que eles têm hoje de encontrar alimentos. Ministro, eu sou a Roberta Trindade, TV Tropical Reflora. Quando o livro se eu falasse para a gente, qual é o resultado prático da força-tarefa nessa missão de prender os coragidos, já que amanhã a gente completa 30 dias e ainda não houve essa prisão tão esperada, não só pela imprensa, mas para todo o Brasil, para todo o Brasil, e por essa população que sofre com medo desses fugitivos em Paraguas? Uma boa pergunta. Eu vou lhe dizer, o resultado prático, a meu ver, e que é muito positivo, é o fato de que eles não conseguiram escapar deste perímetro, que eles estão cercados, até o momento estão cercados, porque se não fosse a eficiência das forças de segurança, já teriam se evadido, estariam em outro estado e talvez a muitas centenas ou milhares de quilômetros do local. Então, a convicção que nós temos até o momento, por isso é que fizemos essa reunião, e essa é a razão pela qual vamos manter essa mobilização, exatamente este fato, que eu considero positivo. Embora não tenham sido recapturados, eles se mantêm nesse perímetro, vamos assim dizer, original. É claro que é um perímetro bastante amplo, com vários quilômetros, inclusive tive a informação agora de que eles não se movimentaram num espaço tão de largado, somente a pé. Eles foram transportados por veículos também, revelando que eles tiveram apoio externo, e essa é a razão pela qual também dois veículos foram apreendidos pela polícia. Elisângela Moura, 95 FM, ministro, tem informações, especulações de que o Ministério da Justiça poderia aumentar o valor da recompensa para ter informações concretas a respeito dos dois procedimentos? Essas informações gostam? Não, não estamos cogitando disso até o momento. Quer dizer, existe um telefone onde a população pode anonimamente trazer algum informe que possa colaborar para a localização desses dois fugitivos, mas lembrando sempre que a somatória desses dois valores representa um numerário bastante elevado, enfim, para os padrões de renda nacional. Ministro, a mandamento para a intercâmbio entre o de novo. Vocês fizeram alguma avaliação sobre o valor que foi gasto para agora com essa operação, com essa paráquia das coisas que estão trabalhando aqui? E também há alguma expectativa de mudança da estratégia, mas já que vocês falam que foi observado que talvez eles estivessem recebendo o auxílio da população, até mesmo, já que são tratados de dois criminosos. Alguma mudança de estratégia para tentar chegar ao êxito da operação de desenvolvimento? Bom, a estratégia vai ser mantida e ela está sendo aperfeiçoada no sentido de que a parte de investigação ela é extremamente sofisticada e está chegando a conclusões que estão nos auxiliando, não apenas no sentido de termos uma ideia aproximada de onde estão os fugitivos, mas também nós estamos localizando toda a rede de apoio. este é o resultado da investigação que está sendo feita especialmente pela Polícia Federal. É claro que nós temos uma ideia do custo dessa operação que é um custo elevado, mas é um custo que me parece necessário que o Estado precisa arcar com esse custo não apenas para a recuperação a recaptura de dois fugitivos perigosos que pertencem a organizações criminosas ao crime organizado, mas também insisto nesse aspecto porque nós não podemos deixar a população local desamparada. Então, isso justifica o número de agentes de segurança que estão presentes aqui. Enquanto esse risco não se dissipar, nós vamos manter enfim esse efetivo. quando o senhor chegou aqui na primeira vez o senhor falou que estava tentando diminuir resolver o problema na falha na segurança do lado presídio. Esse problema já foi resolvido e também a outra questão é se as investigações já mostraram que houve concretamente essa ajuda interna para que eles conseguissem fugir. O professor disse que acreditava que poderia ter havido essa ajuda mas já dá para a gente oficializar de fato essa ajuda? Nós não temos as investigações ainda não terminaram acabamos de discutir essa questão são criminosos que tem uma certa vamos dizer uma certa técnica de tentar fugas de presídio tanto é que eles estavam em Mossoró porque eles foram removidos da prisão do Acre e um desde Catanduva exatamente porque tentaram fugas tentaram rebeliões então eles realmente tendo em conta até uma certa fragilidade estrutural da penitenciária de Mossoró eles conseguiram enfim romper as barreiras todas que existiam mas é claro com trabalho relativamente sofisticado usaram ferros de construção e se valeram talvez de ferramentas que eram utilizadas na reforma da própria prisão mas isso ainda está sendo investigado com relação às providências tomadas nós tomamos muitas providências desde o primeiro dia primeiro afastamos toda a direção da prisão nós estamos fazendo uma correição nós retomamos ou aperfeiçoamos ou ou tornamos mais rígidos os protocolos que são normalmente levadas a efeito nas prisões federais revistas diárias foram intensificadas já determinamos a compra de videocâmeras de sensores de presença e sensores térmicos nós estamos construindo uma muralha na prisão federal de Porto Velho vamos iniciar a muralha aqui em Mossoró já temos uma muralha na prisão na penitenciária de Brasília e vamos fazer também muralhas nas outras duas restantes duas penitenciárias restantes em todo o sistema prisional federal foram canceladas as visitas os banhos de sol pelo menos temporariamente até que as coisas se esclarecessem claro respeitados isso é muito importante que se diga os direitos fundamentais dos detidos porque afinal de contas são pessoas humanas e devem ser tratadas com respeito que merecem mas todas as medidas de segurança interna nas prisões federais foram intensificadas e elas estão sendo praticamente renovadas os pontos frágeis estão sendo corrigidos os locais onde existem por exemplo paredes de alvenaria que possam eventualmente facilitar a fuga estão sendo reforçados não só com concreto como também com barras de ferro e outros instrumentos de contenção nós estamos aumentando o contingente também dos policiais penais federais fizemos um concurso recente em que cerca de 64 65 novos agentes estão sendo recrutados incorporados ao serviço público grande parte deles está vindo aqui para Mossoró portanto as medidas estão já tem uma grande parte quem é que pode me informar que está na 73 mas que estão e outra coisa muito importante vocês noticiaram nós fizemos o rodízio dos presos 24 presos foram transferidos para outras prisões federais não apenas em razão do acontecimento infeliz e fausto que nós vivemos da fuga desses dois presos mas também porque isso é rotina mesmo então nós rotineiramente fazemos o rodízio dos presos para que eles não possam organizar uma eventual fuga mandamos cerca de 100 agentes da força nacional aqui com veículos exatamente eu vou passar a pergunta talvez aqui para alguém alguns presentes mas o que eu quero dizer é que além das forças dessa força digamos assim representada pelos agentes de segurança nós temos equipamentos aqui trabalhando enfim aplicados nessa busca temos três helicópteros temos drones sensores térmicos e eu com relação a Balaúna pode diga aí do Dr. Gustavo bom dia bom tem sim a ver isso essa movimentação ela decorre da reorientação das nossas equipes no terreno e todas as forças envolvidas a partir dos indícios colhidos nas últimas horas ainda não tá bom os valores são variáveis porque cada cada força envolvida tem um orçamento inclusive os estados que estão colaborando aqui o estado Ceará da Paraíba do Rio Grande do Norte eles Pernambuco eles arcam com essa eles arcam com esses custos quer dizer aqui nós estamos tendo um exemplo de como está sendo levado a efeito uma operação interfederativa muito bem sucedida quer dizer uma cooperação de estados que estão preocupados com a segurança pública da região que estão colaborando com o governo federal é claro que são valores que nós não temos que apurar ainda mas são valores que fazem parte do orçamento da polícia federal da polícia rodoviária federal do próprio ministério da justiça e que estão no orçamento e esses valores são para serem utilizados mesmo nessas ocasiões é para isso que existe o orçamento a segurança pública ela é não é algo barato é algo que tem um custo enfim e a população precisa compreender que enfim não existe segurança pública e sobretudo em situações de emergência em que o custo não fique relativamente elevado ministro acho que a gente tem só três finais quatro sete e a Nóbrega da ministro só falou aí da questão do raio pode atualizar em que raio está e se vocês acreditam de um possível segundo esconderijo para esses foradidos e também se vai ter a ajuda de mais transparejadores e também vai ter um aumento do efetivo para vir para cá ajudando já a quantidade de policiais que estão na tona olha não não eu entendi perfeitamente o que eu quero dizer é o seguinte o perímetro é bastante extenso o perímetro é variável nós não queremos dar um número embora saibamos tenhamos números aproximados quantos quilômetros quadrados são mas esta é uma informação relativamente reservada o que eu disse no início é que nós temos uma convicção baseada em indícios indícios não são provas mas são indícios são enfim impressões concretas que as equipes tem de que eles estão nessa região que está entre para a UNA e a penitenciária de Mossoró a decisão de aumentar ou diminuir o número de cães farejadores depende de cada uma das equipes dependendo da necessidade eles certamente eles aumentam o efetivo diminuem o efetivo trazem mais equipamentos e mais cachorros mais cães farejadores o senhor falou em operação bem sucedida e isso faz a impressão que a população tem é que é uma operação fracassada eles fugiram e eles vão por lá recapturados que resposta o senhor daria à população o que eu quero dizer é o seguinte os exemplos que nós temos nacionais e internacionais semelhantes a esses em que algum detento escapa de uma penitenciária dificilmente a recaptura se dá em menos de um mês ou às vezes até mais portanto é um prazo que nós estamos considerando razoável inclusive tendo em conta os indícios concretos de que eles se encontram ainda dentro desse perímetro e o que eu quero dizer que a operação foi bem sucedida no sentido de que nós conseguimos mantê-los dentro desse perímetro seria mal sucedida ou enfim seria um fracasso relativo diria eu se eles se evadissem fossem para outro estado então as forças de segurança tiveram a competência de mantê-los encurralados nessa região nós não temos essa certeza mas o que eu posso dizer talvez alguém pode confirmar isso que a visualização que foi feita no dia 3 não é foi exatamente no sentido de que dois indivíduos com as características dos fugitivos foram avistados portanto a última visualização que nós tivemos dos fugitivos é que eles estavam em dupla a gente conversou com alguns investigadores disse que o senhor mesmo falou da outra vez que isso seria uma mudança um novo marco no Brasil da integração das polícias de fato a gente está vendo isso aqui sobre essa investigação existe também um bom êxito quando vocês conseguem identificar pessoas do comando vermelho por meio de interceptações que participam dessa estrutura talvez de resgate ou essa comunicação que há entre essas pessoas entre esses presídios e até a comunicação dentro de alguns presídios você tocou num assunto que me parece da mais alta importância um dos bônus um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando alguns inclusive em outros estados como a doutora Clarice inclusive me informou quer dizer isto é fruto da colaboração não só de agentes da polícia federal de outros estados mas também das forças de segurança isso está indicando de que existe uma integração das forças de segurança nos distintos níveis no nível federal estadual inclusive fui informado e essa é uma informação positiva que a própria guarda municipal está participando das operações então é uma integração inédita desejável num estado federal como o nosso o futuro da segurança pública no Brasil e esse é um esforço que o ministério da justiça vai fazer é no sentido de uma crescente integração das forças de segurança que trabalham nos três níveis político-administrativo da federação união estados e municípios sobretudo na troca de dados de inteligência obrigado obrigado da a que o o o o o o o